Mas que delícia, ela rebola e gira Desce de perna, aperta na direção da minha filha Ela senta, ela senta, ela senta na pica Mas que delícia Mas que delícia Ela senta, ela quica, ela senta, ela quica Mas que delícia Ela senta, ela quica, rebola na pica Mas que delícia Mas que delícia Ela rebola e gira Desce de perna, aperta na direção da minha pica Mas que delícia Ela rebola e gira Desce de perna, aperta na direção da minha pica A vinha, ela senta, ela senta, ela senta na pinha Ela senta, ela senta, ela senta na pinha Ela senta, ela senta, ela senta na pica Ela senta, 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 ela senta Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.